O Igor Raguelo olhou para ele, percebeu que ele não estava e fez um sinal, fica, fica, fica. Aí foi ele e acabou tirando a bola e sofreu a falta, mas ele fez esse sinal para o Sábio. Agora confusão. E agora esquentou o clima ali. O Luiz foi para o chão depois de ser encarado pelo Luiz Fernando. O Luiz já está se levantando ali, o Luiz está dando uma cabeçada aqui. Vamos ver o lance de novo, né? O fato é que o clima não ficou bom, jogadores discutindo, batendo boca, 39 no primeiro tempo, placar de 1x1, vamos ver o lance, Gustavo Bochecha faz o passe, vem aqui, o Edilson contra o Luiz Fernando, o Luiz Fernando não gostou da chegada do Edilson, o Edilson mandou o Luiz Fernando se levantar, não chegou a atingir não o Edilson, é aquela cena que muitos jogadores fazem, faz, Edilson. Isso aí, já aconteceu no jogo contra o Fluminense em São Paulo, onde o jogador tomou a pituirada do Diego Souza e acusou que foi no rosto, caiu, fez aquele teatro todo, e agora o próprio Edilson também foi no teatro e merecia cartão amarelo. O cartão amarelo ali, mostrou para o Luiz Fernando, foi isso? Rafael Claus, vamos ver o gol do Cruzeiro, vem o gol do Edilson, a barreira está ali, três jogadores, mais o Mariel Cabral que saiu, a barreira abriu, passou ali a bola, e aí a barreira também não ajudou o saldo, Edilson. É, mas agora foi mais, o Mariel na bola foi muito longe, tanto é que ele não precisava colocar tanto jogador na barreira, que não era nem necessário, porque a barreira abriu, né?